Com imagens ao vivo da Câmara Municipal desse protesto que começou desde ontem à noite. Então a Polícia Militar continua ocupando as duas pistas do viaduto Jacareí, os manifestantes continuam com as barracas montadas ali na calçada em frente ao prédio da Casa Legislativa e os manifestantes gritando frases de ordem e enfrentando a força policial. Está a postos, houve muita bomba de efeito moral, gás lacrimogênio, os manifestantes revidaram, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana continuaram ali a postos, tentando fazer a segurança e a proteção no interior da Câmara. Os professores protestam contra um projeto que prevê o aumento da alíquota de 11% para 14% na contribuição da Previdência desses servidores municipais. É um projeto do Executivo que, além disso, também tem a intenção de criar um fundo complementar de apoio à Previdência Municipal. Contrários a essa proposta, eles acamparam ontem à noite e hoje de manhã tentaram entrar à força na Casa Legislativa. A Guarda Civil Metropolitana chegou a permitir que, um a um, eles entrassem no começo da tarde, mas aí uma massa de manifestantes tentou entrar em grupo e aí houve o revide por parte da GCM e também da Polícia Militar. Esse projeto, antes de ser votado no plenário, é avaliado pela CCJ e a Globo News vai seguir acompanhando durante a tarde. Maria. Agradeço muito ao Gabriel. Agora vocês têm aí imagens ao vivo. Antes do intervalo, a gente recuperou algumas imagens de mais cedo, um momento mais tenso da confusão, da tensão entre manifestantes que jogavam objetos e os policiais que já se aproximavam com as bombas de gás lacrimogêneo. A qualquer momento a gente pode voltar a falar com o Gabriel, mas agora eu estou na linha com o Renato Biasi, que está dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Renato, boa tarde para você. O que você nos conta? Oi, boa tarde Maria, boa tarde a todos. A gente está aqui em um dos andares aqui da Câmara, no oitavo andar. Tem bastante gente, olha, são funcionários e também alguns manifestantes estão presentes aqui. Todo mundo ainda um pouco assustado com essa situação, principalmente do que ocorreu lá fora. Aqui do lado de dentro ainda tem a discussão na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara Municipal. Os vereadores continuam discutindo essa reforma da Previdência Municipal, que levaria a alíquota de 11% para 14%, criação de previdência complementar e até alíquotas suplementares. Agora, do lado de fora, a situação parece que está um pouco mais tranquila. A gente vai mostrar um pouquinho. Os manifestantes estão espalhados agora, estão dispersos, porque, como a gente sabe, como o Gabriel antecipou, e as imagens mostraram, houve um corre-corre tremendo, uma repressão da polícia com bombas de gás lacrimogênio, bombas de efeito moral. Muita gente acabou correndo para as ruas paralelas aqui à Câmara Municipal de São Paulo. Muita gente sofrendo com os efeitos do gás lacrimogênio, nós testemunhamos isso. E agora há um clima aqui um pouco mais calmo. As lideranças do movimento dos manifestantes, dos sindicatos, ainda falando aqui nos carros de som, conversando com os manifestantes, enquanto, do lado de dentro, os vereadores continuam discutindo essa reforma da Previdência. Maria. Continuou a discussão dentro da Câmara e o protesto agora, mais tranquilo, do lado de fora. Obrigadíssima aí pelas informações. Falar agora do Rio de Janeiro.